O Dia dos Namorados é um chocolate delicioso pra sua esposa, pra sua namorada, pro seu namorado. Olha que flor linda, gente. Esse bombom é uma delícia, viu? Já provou, Ana Cordeiro? Já provou? É bom, né? E o que você ganhou, Ana? Desculpa a pergunta. Ganhou, Ana? Não ri não, Ana. Fala, ganhou. Comprou, né, Aninha? Não quero dizer invasivo, mas já sei. Mentira! Você ganhou que eu sei. Gente, a loja está repleta com o tema Dia dos Namorados. Você quer acertar? Quer acertar pra valer? Dê uma caixa de bombom da Cacau Show. Aí sim, o Love, 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 entendeu? Tem que ser da Cacau Show, que é o melhor chocolate do Brasil. E a delicadeza da Cacau Show de desenvolver produtos justamente pra cada tema do ano. O momento agora é Dia dos Namorados. Olha essa caixa, gente. Love, olha essa do coração, então. Ó, preços excelentes, o melhor chocolate do Brasil, com o momento mais agradável. Como é gostoso ganhar chocolate, não é verdade? É gostoso. Surpreenda a sua patroa. Ué, mas a gente já é casado. Mas eu sou eterno namorado. E dê uma caixa de bombom pra ela. O Lucas, por exemplo, já comprou a caixa. Ih, falei, Lucas. Ai, Lucas. Fragou a surpresa. Eu falei, Lucas. Ah, não tem problema. E agora que eu falei de você, eu vou falar que o Tiago foi junto e comprou também. Então você, o Tiago, estraguei. Ai, meu Deus. Ia dar de presente, eu te amo. Ai, é na surpresa. Estraguei. Vamos comer nós, então, aqui, né? O Tiago vai dar uma caixa de bombom e o Lucas também. Não, Ana. Ana, sabe como é que chama isso, Ana Cordeiro? Sabe como é que chama isso? Hã? Surpresa, surpresa, estraguei a surpresa, chama isso, né? Mas já compraram, agora vai ter que dar, né, Tiago? Bom, o Tiago vai dar. O Lucas também, né? A Ana Escolástico também. Olha a cara dela. Também. Também. Qual que você comprou, Ana? Só pra eu saber. A caixinha? Coraçãozinho? Ah, não pode falar qual é. Não, não pode. Boa, Ana. Não vou falar qual que o Lucas comprou do coração. Não vou falar que o Tiago comprou uma caixa de bombom desse daqui. Não vou falar, Tiago, tá bom? Não, não fala. Jennifer, não comprou. Não comprou. Não comprou. Cacau Show, dia dos namorados, é Cacau Show. Dois endereços, comendador Luciano Guidotti, 1184, dentro do Delta Supermercados e Avenida 31. 31 de março, na Pauliceia, número 310, dentro do Suns Club. Cacau Show, o melhor chocolate no Brasil, com um ato de amor ao seu Love You. Compre chocolate da Cacau Show. E aí, eu vou falar, 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 eu vou falar.